Marcelo, tu que não tava prestando atenção, tu entendeu onde é que a gente vai? Aonde? Onde que a gente vai, Marcelo? Eu sei onde a gente vai. Onde? Naoite. Eu não sei. Onde que a gente vai? A gente vai tomar picolé. Êêêêê! Pessoal, vamos botar as máscaras. Gente, bota as máscaras. Ligira, gente, ligira. Mas quando a gente vai filmar o picolé, eu não vou assistir de jeito nenhum. Porque senão depois tu fica com vontade. Eu tenho uma coisa, que eu tenho que tirar o óculos. Eu também. Ai, o Norizinho machucou ontem. A gente vai botar a gente também. Ai, Marcelo. Quando encosta, eu adoro. O Marcelo machucou o narizinho ontem numa brincadeira com o Matheus, mas não foi nada. Tá, vocês sabem daquilo, né? Não é pra ficar encostando em nada. Sim, porque pode ter coronavírus. Isso. Mas tá cansando muito do coronavírus. Ela tá cansando do coronavírus. Isso tá de máscara. É muito chato. É muito chato. É muito chato. Parece isso, né? Espera aí, Matheus. Vai se dirigindo. Acho que é tudo que parece. Papai. Quando senta em mim, Matheus, ele vai dirigindo. Mas papai. Você não vai dirigir. Delicente, você deixou passar. Pai mais besta. Acho que o papai quer ser criança. Ele quer ser criança. Ele acha muito chato ser duplo. Eu adorava ser criança. Não fiz em mim, é criança. Só umas duas são. Muito tempo atrás, né? Muito, muito, muito. Nem tanto tempo assim. Foi um século. Um século atrás. Ei. Não, mas que não foi um século. Foi em 1900. Quanto que é um século? Mil. Um século é 100 anos. 100 anos. Então eu tenho um século. Então eu tenho mais de 100 anos. Não, não, porque eu tenho 48 anos. Eu só tenho 8 anos. Não, mãe. Eu tenho 40 anos. Eu só fui de 40 anos. Ai, eita. Ai, você foi 42 anos atrás. Não, o papai nasceu há 42 anos atrás. Ai, o que eu disse? Ah, tá. Olha, o menino é esperto, então. É porque eu sei a idade dele. É, tu sabe que tu é esperto na matemática. Gente, acho que tá vindo um temporal, hein? Que legal. Também conhecido como tem verdade. Olha o tipo do vento ali naquela árvore. Tá um vento de temporal. Eu acho que a gente vai só pegar o sorvete. Vai comer em casa, hein? Não. Mas é que vai chover, gente. Eu detesto ficar na rua quando tá chovendo. Eu acho que vai dar o maior chuva agora. É mesmo. Não, não é em casa não. Filho, mas olha, tá começando a se armar um temporal. Vamos botar as nossas máscaras de volta. Tem que ficar de laranja. Não queriam um sorvete daqueles ali, ó? Esse aqui? É. Não preferem um sorvete que é mais fácil de comer ali no carro? Esse aqui é de napolitana. Morango, creme e chocolate. Os de chocolate estão aqui, ó. Esse aqui é de quem? Esse aqui é de chocolate. Esse aqui, ó. O nome disso é palheta mex... Palheta? Palheta. Palheta mexicana recheada. É um picolé? Não é muito grande, hein? Eu acho que ele não é muito cremoso esse aí, né? É um cremoso cremoso. Que é bom. Que legal o teu picolé, filho, formato de melancia. É bom? Muito gelado? Hum, que delícia. Parece ótimo esse teu aí. É muito bom, gente. Olha o meu, é um pezinho de amendoim. Que bom, né? Bem cremoso, né, Matheus? Muito bom. Eu nunca vou ver esse vídeo. Se vocês virem o vídeo depois, vocês vão ficar com vontade, né? Eu tô desenvolvendo como é que vai na hora de filmar, vou sair correndo. Olha a situação desse guri. Se sujando... Ó, tem que ser potinho. Não dá pra comer picolé. É só na beira da praia que você come picolé. Vamos lá lavar a mão, Murilo. Vai lá lavar a mão. E olha o chão. Já tá chovendo. Vem pra cá, Murilo, se tu já lavou a mão. Vem pra cá, Murilo. A gente vai escolher um pote pra levar pra casa. Tu quer de flocos, então, filha? Pode ser flocos pra nós levar? Esse aqui. Assim. Dois? Não tem nem lugar no freezer, amor. Não tem lugar no freezer, amor. Ligeiro que tá chovendo. Vocês estão com frio. Tá correndo. Fio frio, porque tava muito ruim. Abaixa a pena. Começou a chover e já parou? Deu uns picadinhos. Só pra mandar nós embora. A gente pegou um sorvete de brigadeiro pra comer em casa, né, pessoalzinho? É. E a gente comeu tão rapidinho o picolé, porque tava pingando. Tira a máscara. Põe a máscara aqui, nesse coisinho aqui. Liga a luz aí, papai. Eu tirei o álcool também. Estamos em casa, de novo. O nosso passeio levou, acho que, uns 45 minutos só. E olha o clima como é que tá ficando, ó. Vai dar uma chuva, já tá chovendo lá. Ou será que isso é só a serração chegando? Acho que é só a serração chegando. Nossa, o clima tá bem esquisito. Não deu nem 10 minutos e começou a chover, ó. Mas por enquanto é uma chuvinha normal, não tá dando temporal, não tá dando vento. Mas deu uma boa esfriada, tá bem friozinho. Bom, agora já é domingo, de tarde, quase de noite. E a gente tá comendo aquele sorvete que compramos ontem, né? Está muito bom. Com delícia. O que que tu acha de sorvete, Marcelo? Muito bom. Uma delícia. Mas? O que que tu falou agora, Pô? É gelado. Delícia. É uma delícia, mas é gelado, né? É uma delícia. É muito bom, mano. É muito gelado. Quase que congela o dente. É, né? É, tem que comer devagarinho. É congelar o dente. Hoje o dente fica congelado. 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 E daí não dá mais pra encostar no dente, porque hoje tem gelado que eu adoro o dente. Ai, meu Deus. Vamos dar um tchauzinho aqui, então, pessoal, de fim de semana? Tchau! 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 Até mais! Tchau!